Abra! Mas ele vai entrar em casa! Oh! Deshapa de cabeça! Ei! Ei, Mula Sabe! Ei, como você é? O que é que você quer dizer? O que você já é dele? Eu não sou o que você quer dizer! Ei, Espana, eu sei! Eu sou o que você quer dizer! Eu sou o que você quer dizer! Eu sou quem você quer dizer! Ei! Ei, você quer dizer o que está acontecendo! Por isso que você vai passar lá eu para passar minha sala Não vai passar lá Não vai passar lá Esse é como o pastor É isso que você está fazendo Isso é Mullah É isso que você está fazendo Essa é Amadou É Abadou Se inscreva no canal. Não, não. Não, não, não. Não, não. Já não, não. Já não, não. A pessoa que dá pra ver. Não, não. Dê que ir pra ele. Não, não, não. Bem, a gente já viuam a família. A gente já viu namas como eles. Sim. Não, não, não. Não, não. Oh, só que a gente já viu. Essa é a sua mãe. A mãe distração é uma mãe. Eu gostaria de fazer ela. Você gostaria de fazer ela. Mas a mãe não lhe dá. Pãe, 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 pãe. Pãe, pãe. Cri...... Sim, não vamos, perro, perro! Quero, perro... Mulla Sahib... Agora vem, agora vem... Por favor, vamos lá! trai gosto do cheio manão Ei! 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 Nec! Já falou oi? Yes! Já falei que aqui foi bom? A cara pensa? Não tem nunca mais tempo. Ei! Ei! Aham, você? O dinheiro deve ter tido e se fora. O dinheiro deve ter uma. Aham! O dinheiro deve ter tido. Não tem nada de que não derrame a sua mãe. Não tem nada de que não derrame. Ei! O dinheiro deve ter tido. Ela deve ter tido? Sim! Você está dizendo? Não tem a loveе Não tem a love. E aí, nós não nos disseram. Não nos disseram. O que é? Sim, Deus. Oh, Deus. O que você está? Não. Não nos disseram. Por que? Nós não nos disseram. Nós não nos disseram. Lá que? Dê que isso, não? Não nos disseram. eu estou com a lei o que ela está com o amor lá para ver o amor eu tenho certeza que eu tenho que ir eu tenho que sair eu não sei eu tenho que fazer isso eu não sei 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 Dima Dima... Dima Dima... Oh mamãe essa cara. Oh que é hindu? Mujeh-se-yib, eu estou aqui aQuebra-me, eu estou, eu vou fazer a minha vida. Vem, o Gado, Gado? Eu estou aqui aquecendo. Obrigado. Obrigado. Marubban, o que? Marubban, o que você está fazendo? Marubban, o que você está fazendo? Marubban, o que você está fazendo? Marubban, você está fazendo o meu pai, eu vou fazer isso. Vamos, beckão. Pita! Pita, o que? Vida aí